Seu amor fosse pra mim Seu amor fosse pra mim Você tem sido tão ruim Você tem sido tão ruim E a ternura que eu me dei De coração Ninguém no mundo vai lhe dar Vou por aí a procurar Vou por aí a procurar Alguém que possa me entender Sem magoar Meu coração Não quer penar Eu sei você Só sei chorar Eu sei você Só sei chorar Eu não seria infeliz Sofrendo assim Se seu amor fosse pra mim Se seu amor fosse pra mim Se seu amor fosse pra mim Não deveria lamentar Seu desamor Se seu amor fosse pra mim 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 Obrigado.